Na manhã desta segunda-feira, o cenário era de destruição no posto localizado na rua 14 de Julho, no bairro do Rangel. A explosão foi tão forte que até o teto do posto foi atingido. A sala onde o cofre ficava protegido foi completamente destruída. Os moradores ficaram assustados com o barulho. Dona Neves mora no bairro há 15 anos e nunca tinha visto algo assim. Aí era 2h20 da madrugada, ou 2h25, mais ou menos isso. Aí a gente viu aquele bum, aquele estrondo bem muito forte. Aí quando a gente saiu fora, a gente saiu com a gente curiosa mesmo. Aí foi aquela fumaceira escura ali, sabe? Muita fumaça, viu? Aí a gente saiu fora depois com um tempinho, muita polícia por ali, parou por ali, veio por aí. A gente ficou só aqui no portão. A casa da aposentada fica ao lado do posto. Ela disse que a poeira da explosão foi parar na cozinha dela. Depois da explosão, o posto ficou sem condições de funcionar e permaneceu fechado. De acordo com a polícia militar, o caso aconteceu por volta das 2h da madrugada desta segunda-feira. Os criminosos chegaram por aqui e colocaram uma grande quantidade de explosivo, mas a estrutura do cofre ficou intacta. Os criminosos em seguida fugiram sem levar nada. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho do que o senhor ouviu e viu, né? Aqui a zoada foi tremenda. Os vizinhos daqui não dormiram, foi um barulho estornecedor. E até eu pulei da cama, tipo, a gente saiu fora, já não tinha mais nada. Eles não conseguiram levar nada porque, tipo, o cofre, acho que o que eles colocaram foi pouca coisa. O senhor conseguiu ver se foram... Conseguiu ver não. Estava muito escuro aqui. Ninguém conseguiu ver nada. Teve o impacto, acho que deve ter atorado os fios, o cabo do fio aí da rua. Então, ficou tudo escuro, mas a gente chegou. A polícia foi 10 agora nessa parte. A polícia foi 10 agora.